Vem, 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 vem M vrou, vrouся dentro de cada um Vem, 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 vem Vem, vem, vem vem, vem vem Vem, 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 vem Rima de brincadeira, eu vou chegar e eu sou insano, chumar da noite inteira, eu fico a oeste pra leste, em cima da batida, ritmo e poesia pronto pra acabar com isso que se chama de vida. Ô, Thales. Dino, dino, rimas e três. O, 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 rima. Isso que é roda, um cê vai rimar um patrinho pra te fosse, única rima que você matou nessa porra foi uma piada de 2012. Pelo amor de Deus, mano, agora você tem que saber rimar, porque você só vem aqui e fazer piada, mano, todo mundo nem bate, porque você é um bota, eu sou o Travis Scott que patifaria, eu sou o Travis Scott pra você ganhar de mim só no mundo de utopia. Isso é rima de verdade, isso é rima inteligente Se eu entender a diferença do moito e do bato Se eu fosse o Travis Scott do Braz Eu ia saber melhor que você Que é um cara que não tem rima, não tem métrica Também não tem proceder Se eu fosse o Travis Scott do Braz Com certeza, mano, agora vou ser de sacada É o Travis Scott do Braz O otário comprar o meu disco pirata Palmas, 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 palmas Sem timidez, tá menina, sem timidez Você pode bater palma à vontade Vamos lá, vamos lá, hein Vamos para a votação rápida e rasteira da forma que aconteceu Barulho para quem gostou das imagens de Moita Tranta Diferentemente o barulho para quem gostou das imagens de Basque Volta Basque 1 a 0 em tudo que for Volta O gruto é assim Vai morrer ou vai matar 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 Será esse caralho? Lá, lá, ô, ô Ô mano, eu tô ligado mano, falei que cê tava piada Mas sei que cê também tem seu valor Mas por enquanto, farsa, aqui na rima Eu não vi uma rima boa aqui que cê mandou Porque a rima do seu primeiro round fez tanto sentido Quanto esse grito que cê puxou O que que é isso? O que que você fez? Aí é difícil cê vir na minha frente Botar rima com rima e você não virar freguês Mas tá suave, eu venho pra rimar Fazer minha parte, você pra fazer média O mundo achou que ia ser engraçado Mirou em fazer graça e acertou em ser comédia Demorou, que sua estrela brilhe Olha, cala sua boca, tá ligado Vai assistir, é o filme do Free Willy Aí não mano, cê tá ligado Por que o mundo tá trinta assim é hip hop O que que tem se o meu grito ninguém entendeu Por que hoje em dia eles não tá pra drop Você não vai ser bom hoje nem nem amanhã Tem que ser bom hoje Olha só o arrombado Se fuder por que encontrou alguém mais debochado Oh, 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 oh oh, 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 oh Não Folda essa de graça Eu nem precisava fazer isso E aqui a gente não se engana E a Ezap Rock vai procurar a Rihanna! Terceiro! 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 Terceiro mandio apital, os cara tá vindo aí na passarela, vamo que vamo, só que o bicho de DJ é a tempo! Não dá, não dá, não dá! Não dá tempo não, né tio? Eu acho que dá, mano! Não dá, não dá! ...não, solta o beat! Pacha, macha, solta o beat tam, solta o beat tam, olha é a turinha, depois da dor pra outro lado! E aí, não, e aí, 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 geram, vamo! Rima de três, dois, um... Rima! É isso, ficou compromisso? Tá ligado, mano? Você tá de soca! Infelizmente a torcida do Corinthians, infelizmente eu calo a sua boca! E o Kalk tá achando que ele tava na cinta, colocou a camisa do Boca! Anjo, Corinthians, calma, cinta! Tem mais uma! A outra, meu torcida, tá ligado, mano, vem da cunda! Aê! Tá com essa bicunda? Tá ligado, mano? Você tá no caminho! Ele é a bíblia, tem preso, tá ligado, eu te mato na rima, ainda lanço um falsinho! É melhor você lançar um passinho, por quê? Vou até tirar o gril, porque nesse quesito de rima, meu parceiro, é que você tá sozinho! Ele falou que se vai calar o racista, mano, sem maldade, olha que contradição! Eu tava até levando uma batalha numa boa, respeita seu lugar de fala, você é monegão, hein? Aí você tem balado com a fita! Só que esse cara, ele até desacredita! Ele faz passinho e todo mundo dança! Ele fala que ele grita pra drop e não grita pra freestyle! Ele grita pra drop e só grita se fodeu! O som é esse de drop e ele é esse de punchline! O som é esse de drop e não grita pra drop e não grita pra drop e não grita pra gente! Se ele quer rima, ele vai tomar a arte de todos os elementos, eu quero que se foda! Tá ligado que esse idioma eu monta! Pode enfiar o gril no seu porquê, hoje eu vou tirar todos os dentes da sua boca! Nossa, essa rima aí, em 2010, ela já era antiga Eu vou tirar os dentes da sua boca Essa daí o MC da Chava Christian lá na liga Só tá suave Aí meu parça, você aqui eu não vou desmerecer Tira todo o dente da minha boca Até se eu tiver banquinha, ela ainda rima mais do que você Vai pô, maluco, você é o filho do diabo Olha, cara, e o seu chuprinho tá errado Marci, olha só, eu não estresse Esse é o filho do capeta que conseguiu ter o chupre reverso Filho do capeta, que filho do diabo Eu tô é mesmo fechado com Jesus Cristo Desse jeito é você que tá endemoniado Eu sou um trem de Scott e um WhatsApp rock Que eu sou comparado Os dois são homens, os dois são rap Esse daqui é a versão do sabo rock que deu errado Demorou, eu ia me agora Tá falando que é o MC hoje Mentira, tá na sua boca Você é um loki Tá ligado, né meu mano Que o vento tá aqui e você tá em choque Eu não sou filho do capeta Entenda do diabo Pela cultura do hip-hop Cultura do hip-hop tá endemoniado Acho que o hip-hop aqui é diferente Pelo hip-hop eu tô abençoado E quem passa? Eu tô abençoado O nosso hip-hop, ele é diferente Cultura do saboó Sai desse corpo que... Vamos que vamos Após essa votação Nós vamos levar batalha pro outro lado Vocês acompanham a nós Demorou? Barulho quem gostou das rimas de muita treta Barulho quem gostou das rimas de basque É isso, basque pra próxima fase Barulho quem gostou das rimas de base Barulho quem gostou das rimas de base